Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vou deixar o convite para você se inscrever e ativar o sininho para que toda vez que nós lançarmos um vídeo novo aqui no nosso canal, você seja notificado. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre CRM de vendas. Você tem utilizado algum CRM de vendas aí na sua escola para organizar e documentar o seu processo de vendas? Se a sua resposta é não, então nesse vídeo nós vamos entender como que você pode utilizar plataformas disponíveis no mercado e como isso pode te ajudar a melhorar o seu processo comercial de vendas aí na sua unidade, ok? Bom, o CRM de vendas é muito utilizado por todas as empresas que querem ter uma organização melhor no seu processo comercial porque ele ajuda a documentar todas as etapas e tudo que é feito com aquele interessado que quer realizar um curso, por exemplo, aí com você. Então o CRM de vendas, ele vai te ajudar a documentar os dados dessa pessoa, todas as ligações, todos os follow-ups que o seu vendedor faz para que você possa entender como que está o processo de negociação, possa ter uma análise melhor e aí, claro, com essa análise você vai conseguir melhorar algum ponto que seja importante para que o seu vendedor consiga fechar mais matrículas, por exemplo, ou ajustar algum processo, olha, aqui não está legal, né, esse argumento que você está utilizando, né, conforme você registrou, agora vamos mudar e tentar fazer de outra forma e aí você consegue ir melhorando cada vez mais o seu processo de vendas, mas para isso é importante uma documentação e o CRM ele vai te ajudar a realizar essa documentação. Existem, como eu falei, várias plataformas disponíveis no mercado, então uma delas que nós vamos ter que é bastante utilizada é o Pipe Drive que você pode estar consultando depois, existe até um teste grátis aqui que você pode estar realizando, nós temos o Pipe Run que é uma plataforma brasileira, uma ótima ferramenta também que você pode estar utilizando e existe também uma avaliação grátis e uma outra plataforma brasileira que é o Agendor que você pode também, inclusive, estar fazendo um teste aqui para você poder validar essa plataforma. Eu queria mostrar para você de forma bem rápida como funciona na prática, né, essa organização e essa documentação das informações. Então eu estou com o nosso sistema aqui aberto, o nosso sistema ele é um ERP, né, um ERP mais robusto, onde ele vai dar condições de você fazer toda a gestão financeira, pedagógica, administrativa e também comercial aí da sua escola, tá? Então dentro do nosso sistema a gente tem a parte do interessados, que seria o CRM. E dentro do interessados, aí você tem a opção de cadastrar o novo interessado, que é quando aquela pessoa, ela vai iniciar então uma negociação a partir de um interesse em realizar o curso aí na sua escola. Então quais são os dados principais que precisam ser cadastrados? Nome, e-mail e telefone, né, para que daí o seu vendedor ele possa iniciar ali a negociação. Depois que ele inicia a negociação, ele vai ter aqui então a opção de negociar, né, que a gente chama aqui dentro da nossa plataforma, onde ele tem os dados da pessoa, eu cadastrei aqui como teste o João Castro, e aí ele vai colocar aqui a descrição do negócio, ele pode, o nosso cliente ele pode cadastrar aqui os cursos, né, e aí colocar ali o interesse que o aluno tem, além da descrição, e aí fazer todo o processo de follow-up, que é onde vai registrar as ocorrências de tudo que é feito para com esse aluno. Então eu fiz aqui um teste, então por exemplo, o João Castro foi feito uma criação de um cadastro dele, e aí tem aqui já uma ocorrência, ó, falei com o João e agendamos uma aula demonstrativa. E aí aqui em cima, ó, a gente tem então uma demonstração agendada para as 10 horas da manhã. Depois que essa agenda ela for realizada, aí o seu vendedor ele vai colocar uma nova ocorrência. E aí a partir de todo esse fluxo, todo esse processo documentado, você consegue visualizar tudo que o seu vendedor está fazendo, o que foi conversado com a pessoa, quantos follow-ups foram realizados, visualizados, para que daí você possa ter mais informações para melhorar cada vez mais o seu processo de vendas aí na sua escola. Se você gostou desse vídeo, se você gostou, deixe seu comentário, se tem alguma dúvida também coloque aí para nós que nós vamos ter o prazer de estar respondendo você, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.